Olha, o passageiro já fica revoltado realmente com a situação, a dona Lourdes está levando ele, o senhor Jonetes, para o INSS, ele precisa ir... Só sabe aumentar a passagem, só sabe aumentar a passagem, cadê o... Ninguém não tem o suficiente. Realmente é uma situação muito complicada, eu não sou o primeiro, por favor. Eu não resisto, o INSS... O senhor consegue andar? Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.